Algum acidente ali rapaziada O pô já deu uma avisada ali Acho que parou o transporte aqui Ih, foi mesmo Vamos ver o que que deu aí E foi bruto, hein Olha o carro aqui, velho E aí, dá uma olhada Nossa, acabou com tudo, velho Acabou tudo aqui, sei lá Tá vendo? E foi sozinho pelo jeito É, velho, foi sozinho ali Acabou tudo, né, dá esse aí por agosto Sabe do que que eu tô lembrando? Quando eu viajava com o meu pai, velho Vindo com 30 metros de areia nas costas É isso aí que tá passando aí tudo É nova moda agora É uma roda de alumínio, só Falou, né? Aí o cara tá só na coruja, ouvindo O cara já mandou tomar Já mandou tomar Aí eu fusei Vou falar o que pro cara Ficar quieto, né Ai, caralho Ai, ai Vem cá, caralho Vem cá, caralho Vai, meu Deus Vem cá, caralho Ó que vai Ih, seu primeiro Depois que a estrela tem paz na vida dele Que posição que é essa aí, Jakey? O que tá acontecendo aí, Jakey? Ué, Jakey? Tá de bruxo aí, meu querido? Ué, Jakey? Tá com o cú pra cima? Pronto, agora deu Ai, ai Como é que... Aí, falou Ai, ai Não vamos, né? Não que vamos Ai, eu fico aqui, meu Ele tá doido Bora Bora pra Londrina Finalizar a carrada Olha o panda Passar o pedaio ali agora Paramos aqui no imbaú aí, ó Uma confida nos pneus No banheiro, com as aradas Então agora é Dez horas Um pouco nós Continua pra casa aí, ó Tô gravando um pouco, rapaziada Já gravou bastante na vinda Os cartões de memória já tá quase tudo cheio Mas tamo aí Quebrou esse lado agora? Quebrou, mas quebrou só o aparelho Não tem todo o suporte Quebrou, hein? Tá azarado, hein, bicho? Dois lados Nada não, vai guardar o pé Acontece, acontece, acontece O pneu usado é tudo filé Tudo calibrado Aluminio no talento Pretinho já tá mais ou menos Tudo fechado Filé do boi Vamos que vamos Ai, ai É nóis E aí, João? E aí, Puleu? Tá caro de sono aí, bicho? Nossa, a delícia Deixa na moleza O que que deu Do bunda gorda ali? Deu certo, hein, bunda gorda? Vai ter que travar os dois lados agora Pô, deixa eu pegar já os cabos ali Senão depois eu vou acabar esquecendo Eu peguei os cabos aqui, rapaziada Pra dar uma carga nas câmeras No celular Pegar aqui já Antes que eu esqueça Aqui na discaninha, né, véi? Tá ligado Esse cabo Esse cabo Vamos guardar lá no Panda Da GoPro e da câmera normal O que eu tô filmando pra vocês aqui, ó Tá escovando o dente, hein, cavalo? Vou Vou andar de Scania sozinho O Diego vai lá com O bunda gorda Deixa eu segurar o volante aqui, peraí Aí, ó Vambora O Diego vai lá com o bunda gorda Que ele quer ver o caminhão dando a chacoalhada Vendo como é que é o andar do Sayan E coisarada, as rodas Então vamos deixar ele ver, né? Enquanto isso, nós vai de escaninha Olha lá, olha lá, cadê? É Peraí, cadê o manco? Ué, cadê o piloto? Cadê o motorista? Mas vai aonde, véi? Cadê o motor do caminhão? Sumiu, véi? Ai, ai Meu Deus do céu, véi E você vai aí Parecendo a Mona Lisa Não, não, depois dessa É Me fodendo com o meu café da manhã, bicho Vai aí, vai comer a massa do cara, véi Sorte dele que eu tô usando aparelho Se não, já tinha ido embora também Meu, tem falso de dar de faca, né? Tá gravando? Tá piscando? Tá Vai pegar o bago dele, né, hein? É, eu acho que o cargo tá indo sem motorista Que não dá pra ver ninguém É, né? É, véi Falei, véi Ô, tão comendo toda a sua maçã aqui É, louco Você já fala até, hein? Ele falou que foi o Fernandinho que mandou comer Que você tá desviando carga de lá, véi Já deu o jogo, não sei Falou mesmo no meio do vídeo Ih, caralho Marilho Ah, eu acho que ninguém vai prestar atenção, não, ué Ah, o poeirão já arrancou pretinho Já zoou os alumínio Ah, olha, 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 olha Tá muito correto Então que o canaveiro ali já nem suja É, bó Não dá pra ver nada, pô Por isso que eu falei Sei lá, que lá tem o bloco do carona Aqui não tem nada, cacete Mas você tá com uma cara de sono, você tá com sono, né? Não, não, não tô Agora não Ah, então, mas tá com sono Eu peguei nele, eu peguei nele Ô, Deguim Olha a frase do cara Eu não tô com sono, mas se eu deitar eu durmo Ai, vai estrovar, vai eu subindo mesmo? Deixa o sem-teto na frente Fala pra ele deixar o sem-teto na frente Tinha que fazer a fila, né? Ó o Jão, ó o Jão, ó o Jão Ó o Jão Você tá doido, ó Ó, Deguim, dá pra ouvir a buzina no PDT, ó Aí, ó Você liga na cena aí, ó Ó como é que é um caminhão de verdade O motorista sumiu dentro do cargo, velho Você tá doido Ó o Jão Ó o velho de chapéu, ó Ó o velho de chapéu, ó Abra o sorriso que eu falo pra você, hein Ó pra pica hoje, né? Ó o velho de chapéu, peraí Você falou mesmo? Desculpa, eu não me lembro, tá? Vai fazer mais foto, parece Mas o caminhão sujo tem que tá lá pra trás, lá E você tá só acabando com a maçã do cara, né, bicho Você tá meia? Tô na primeira, irmão Tô na primeira Eu tava arregando as maçãs do Binho ontem, né? Ah, comi duas Bom, é que vai tirar foto do segundo lugar, é que é barulho devagar? Ah, se não preparar Ah, ele tira assim Ah, ele tira assim Ele tira assim Ah lá, ele sumiu, ó Foi lá pra frente Dá tempo, tranquilo Ó, o Deguim sumiu no cargo, velho É massa, né, velho Parece uma criança, velho Ó Nossa Cadê ele? Tô dando uma segurada aqui pra ver se ele posiciona, mas não tô vendo ele Tá entre o pergão só, velho Deve tá trepado, eu vou morrer Vai tá lá na reta do pedaço, velho Vai tá lá na reta do pedaço, certeza Tenta ficar meio junto, que daí eu pego depois dessa foto e meto na capa do vídeo Sem tento sujo É, mas fica pra trás sem tento É, mas fica pra trás, hein Vergonha, cara Ai, meu Deus do céu Dando o talento, a noite inteira pulindo o caminhão Esbanjando, tá lento Dá uma dessa Rapaz, o João sumiu, bicho É motor TSI, aquela porra, só pode? O CHT do doido, ó, hein Cê tá doido A onda já passou também, tava trepado no morre e a gente não viu E aí, Tico, tá aqui, né? Ué Tá reta do pedaço, né? Ah, no baixadão? Ele fez o pedaço de parda, cano de corela Como é que é? Pando de parda, cano de corela Oi, Dieguinho Você tá com sono? Eu? Ah, eu tô com... Eu tô com uma espinha picada aqui de pinto nas costas Pra ver se fica com o pãozão cowboy Falou mesmo? Você tá mal de banda? É, tá gostoso com as costas? Tocou o menino da porteira falando aí, então? Cadê? 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 A gente tá comendo essas maçãs aqui só de raiva Você fez de proposta Eu vou matar o bichão isso aí Coração de leão isso aí, velho Ó o João lá em cima Olha o bicho como? Mas o bicho tá ligeiro pra subir correndo isso aí, velho Olha Ai meu Deus do céu A Muriçoca contou no passo pra encostar no pedaço Tem freio aí, velho Vem de janela, vocês vão deixar passar de graça Você não falou isso não Agora eu não vou mentir não Eu fiquei de pé agora pra não errar o pedaço Agora eu tenho que ficar de pé Tá brincando Rapaz, se for passar no polícia Olha esse moleque dirigindo o caminhão O que tá acontecendo? Não, mas é É, pra mim o banco do carro aqui é show, cara Pra mim Porque eu sou pequenininho, cara Aqui ficou, ó Aqui montou, ó Aqui dormiu Moleque doido aqui, ó Ai, ai Deixa você passar Pra você ver um gingado aqui do Na pezinha Olha aí, ó Viu? Você já, velho Acordou só não A gente não é pomada Se eu botar uma bola Assim, velho Aí eu tô pegado, né, mano? Fijão que é mesmo E pode fazer isso aí com tudo Tanto com carro Com moto Você manda algum parceiro Se eu passar mesmo O bagulho no talento É bonito de ver, velho Todo, né, cara? Nós acertou pra ouvir Nos caminhões, né, cara? É Não é muita coisa Mas o que tem já é massa, né? Ah, positiva A positiva aqui, é Só faltam os alumínio Igual tem no boy aí, ó Pra ver a diferença Botar o seio e sem teto subindo Ele não vê a diferença É o quê? Abreu o chineleiro então? Não Ele não largou o chineleiro Ele não fez isso Tá bom? Você deu 24,90 Tá brincando Acabou de perder o chineleiro Ah, eu perdiu a coisa Caralho Não, mas cadê o juiz? Ele viu que o chineleiro Tá aberto, tá descalço Mas você não viu que o chineleiro Já tava tudo fodido? Tudo fodido não Você respeita, rapaz Agora eu vou abrir Qual que é a graça, otário? Tá aqui Tá aqui Olha, me pedi Qual que é a graça, otário? Qual que é a graça? Vou fazer um financiamento de chinelo Que eu perdi um par O Diego já perdeu outro Por causa do caminhão E o Bruno com certeza Vai me cobrar outro par Vou abrir o financiamento Comprar no cartão Em 10 sem juros Isso, olha isso Joga pra esquerda Puxou uma borracha Pra dentro da porta Não, Diego? Puxou, né? Puxou na hora aí Mas puxou, louco Caralho, eu vi que só um babão Voando do caminhão Andra todo mundo do chinelo O chinelo bem aparelho Olha que a cor de azul, né? Vou cantar aqui, né? Do chinelo, ó Vou segurar no meu chinelo E agora Meu chinelo, meu chinelo Galito, tá rodando Olha lá no meio do... Não é meu não, né, Gabon? Ah, tá É bom mesmo Não é meu chinelo, ó É bom mesmo Se eu quiser dar capa na janela, eu tá Ah, então tá, você vê Eu perdi meu chinelo fazendo graça Eu não Eu também vou, tu vai seca Metendo intercabo no meu chinelo Derreteu tudo no meu chinelo Tá bom, fica quieto É agora que eu vou filmar aqui, ó Vai Ficou até quieto Ó Ai, mano, eu não consegui Ô, Diego, combinou no seu tamanho O pandinha Rapazada, começando a subir a serra do cadeado aqui O Navor tá dormindo aí Fica quietinho O Diego tá lá no caminhão dele, né? Vamos fazer umas imagens aí Subir na serra aqui Pra vocês verem aí, ó O panda subir na serra Tá na tarde, escaninha aqui, ó Escaninha do Dieguinho Tamo subindo aqui a quarentinha por hora Então dá pra fazer uma filmagem com segurança aí Fechou? Então aqui no meu canal Já deixa seu like Se inscreve aí Confere aí Que saiu muito vídeo dessa viagem Tá muito massa Vamos esperar o panda vir ali Vamos fazer a subida da serra Eu vejo vocês com a filha aí Fechou? Nós Ó o panda vir lá Ah, moleque Tem que ver, ó Aí bota pressão Aí bota pressão, hein? Aí show de bola, rapaziada 11h30 Tá engraçado Não ter as motos andando aqui hoje 11h30 agora Engraçado Não ter nenhuma moto rodando aqui hoje Naquela seguradinha Fazer o curvão aí Segurança E cor e cacete Aí escaneia aí, ó Filmar subindo ali Pra vocês verem, hein? É, no subidão da serra A escaneia rende muito mais, rapaziada, ó Tô tirando o pé aqui, ó Trocando de marcha A diferença dos caminhões aí é Bem Bem presente mesmo Dá pra ver mesmo, tá ligado? Ó lá, ó Vou entrar podando, ó Baixar uma aqui, ó Já subindo o torque Se der conta, né? Aí, ó Passando por fora ainda Agora ficou Da hora pra caramba, né? Tá louco A cena aí, ó Dieguinho só escondido Vai ser da criança Vai ser da noite Dá pra filmar ele daqui, ó Tá lá O sem-teto tá ainda ali em cima, ali, ó Acelerando também Outra escaninha Vambora Paisagem aí Passa, velho Esse é o A paisagem do nosso escritório aí, ó I just wanna be with you I just wanna be with you I just wanna be with you